E a cidade de Pelotas, no sul do estado gaúcho, está em alerta para a cheia da Lagoa dos Patos. Algumas famílias foram retiradas das regiões que podem alagar com o aumento do nível da água. Com galochas, este comerciante caminhou pela água por duas quadras até a casa, na Praia do Laranjal, na Lagoa dos Patos. Nossa residência entrou em torno de 30 centímetros. Nós levantamos tudo o que foi possível e esperar que baixe para entrar com a limpeza. Na última quinta-feira, o canal São Gonçalo chegou ao pico de 3 metros e 2 centímetros. Hoje recuou para a marca de 2 metros e 74 centímetros, um alívio para este mecânico que mora próximo ao porto de Pelotas. Todos os dias nós observamos, mas hoje já baixou um pouquinho mais. Após a enchente de 1941, Pelotas construiu diques com 3 metros de altura para a proteção da cidade. A gente estava com medo que os diques não fossem segurar e a prefeitura pedindo para o pessoal retirar de casa. Então, a gente deu jeito de sair para prevenção antes que a água subisse mesmo. Desde a noite de domingo, o vento passou a soprar da direção sudoeste. Isso ajudou a empurrar a água da Lagoa dos Patos para o oceano. Mas a partir da noite desta segunda, o cenário deve mudar. A meteorologia prevê que o vento passe a soprar na direção contrária. Além disso, tem mais água descendo do Guaíba e previsão de chuva para amanhã. Nós estamos entrando numa semana que, ao que tudo indica, vai ser uma semana mais crítica. Porque o segundo pico do Guaíba está descendo, provavelmente desça durante esta semana, porque os ventos hoje estão mudando. Na cidade vizinha de Rio Grande, dois cavalos ficaram iliados. Voluntários precisaram arrastar os animais para fazer o salvamento, porque eles não cabiam nos barcos pequenos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.